Promoção na pera, R$11,49 a pera, cheiro verde R$1,59, alface R$1,49, alface R$1,49, palmeirense chegando aí ó, pra fazer as compras aí ó, como é o teu nome palmeirense? Bernardo, jogador Bernardo, é show papai, bota quente Bernardo, cuida! E muito ovo aqui, promoção do refrigerante, derril R$17,52, o ovo branco R$12,49 e o tijuca R$17,99, cuida, é show papai, ó Bernardo, bota quente Bernardo, cuida, é show papai! O refrigerante tá na promoção, 12 refrigerantes por R$17,52, preço bom e qualidade só aqui, vai ser jogador Bernardo, é? Já sou, já é jogador, eita! Raimundinho, é um treinador bom, show papai!